Agora eu estou no stand da Scania Esse aqui é o K400 para aplicação alvoviária Ele está equipado com o câmbio automatizado O pessoal já conhece bem o câmbio desse carro aqui Para os amantes de Scania, como eu também sou Está aí o painelzão do bicho Já mostrei esse painel aí em funcionamento Na minha época de motorista O pessoal já conhece bem aqui as aplicações das funções Já mostrei tudo isso para vocês aí em vídeos Vou ver se eu deixo na descrição desse vídeo Os exemplos de vídeos sobre Scania que eu fiz Na época da São Geraldo e na época da Cidade do Aço Esse aqui eu achei interessante Esse aqui é o K400 6x2 Esse aqui eu achei interessante Porque esse aqui é o K310 Trucado Acredito que ele seja para aplicação urbana Porque é um motor De 5 cilindros Mas porém é um torque É um torque muito bom Mas esse carro aqui não é automatizado o câmbio Ele possui a caixa automática ZF Apareceu bem aqui É a caixa automática ZF Não automatizada Ok Vamos lá O painel desse carro aqui Ele tem uma peculiaridade São aqui A ZF Ela possui esse Comando aqui da caixa O tradicional que nós já conhecemos D N I R E 3 2 1 Ou seja Quando você estiver ou subindo ou descendo E precisa de uma De uma redução Você está descendo uma serra por exemplo E você quer que Esteja aqui no 2 Se passar o giro Ela vai trocar para o 3 Se estiver no D Então você trava ela aqui Na marcha que você quer E ela vai descer ou subir A ladeira ou morra A serra Na velocidade ou na marcha que você programou Porque imagina Se você estivesse subindo uma serra Com o drive acionado O drive acionado Esse aqui Geralmente esses câmbios possuem 4 velocidades Eu não sei esse aqui porque eu não vi a especificação técnica Mas vamos supor que ele tenha 4 velocidades Se ele estiver subindo em terceira Ele vai pular para a quarta Quando atingir o giro no painel ali A faixa dele de troca de massa De torque Ela vai fazer a troca Então o que você faz Você programa aqui O 3 E você consegue subir dentro da faixa Da faixa De economia Sem ele ficar trocando de massa Para evitar superaquecimento É isso aí O stand da Scania Sou fã de Scania Também gosto da Mercedes-Benz Gosto muito Melhoraram muito a qualidade Do Seus veículos A Mercedes-Benz melhorou demais Eu também curto a Mercedes-Benz Mas eu particularmente Eu tenho uma paixão Muito grande pela Scania A Volvo também Por que não Enfim São grandes montadoras E eu acho que tem tudo para Para as empresas Comprarem bastante modelos Diferentes Que venham outros Que venham mais modelos Quem sabe vem A Renault Que na Europa Já tem carretas de Renault Quem sabe não vem para nada Aqui o ônibus Double Deck Renault Do MAN MAN de verdade Não Volkswagen MAN mesmo Por que quem sabe Vamos continuar Uau Uh Wisão